Oi, espossada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tô me sentindo finíssimo aqui, querida. A Isadora Regina, porque eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, fubá! Das coisas que vocês mandaram pra mim, que eu adoro. Nossa senhora, tô pesteado. Adoro os presentes que vocês mandam, gente. Fico louco de feliz. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. Muito obrigado pra vocês que assistem o TudoDia. Muito obrigado, gente. Eu sei que queima um arroz pra estar aqui vendo um vídeo meu. Deixa que queime, depois você faça miojo. Seu marido reclamar, querida. Fale pra ele pegar você pela mão e vai os dois pro restaurante. Ele que paga, é lógico, né? Se você não tem marido, você pode estar, assim, seduzindo um dono de restaurante também. Gente, antes de abrir as caixas, então se inscreva no canal. Vou ficar louco de feliz se inscrever, mas eu vou ficar triste de saber que tem gente que tá assistindo esse vídeo de clandestino. Tá aqui pro meio do povo como se nada tivesse acontecido. Se inscreva, querida. Não acho que é só vir assistir e tchau, não. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai trazer mais gente pra cá, fubá. O joinha é importantíssimo. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. Primeiro, fubá, esse daqui, ele é... É da Lissandra de São José, Santa Catarina. Será que é isso? Ou São Toré? Eu não sei, gente do céu. O São Tomé? Gente, é uma dessas coisas. É ou é São José, São Toré, São Tomé. Não sei. Vamos ver o que tem aqui. Que ultimamente tem uma média ecaiada que anda mandando as coisas pra cá. Que é só Deus pra atender a letra. Imagina se São Pedro tivesse essa letra. Quando você chega lá no céu, São Pedro olha na lista. Como que é o seu nome? Maria? Luzia? Fulia? Morria? Como que é? Você fica lá no céu batendo sapato. São Pedro lá no vídeo tendo a letra. Você não entra logo. A hora que vê tem 17 almas penadas passando na sua frente. Você é ali ainda. Minha coisa de fila do ISS lá. Bom, vamos abrir aqui, Fulbá. A doisada é achar o destinatário. Vamos ver o que que é aqui. Calma aí, Fulbá. Tá abrindo. Deixa eu achar certinho aqui pra não estragar. Eu tenho que ir beliscando que nem a mãe fazia comigo na casa dos outros. Se eu falasse alguma coisa errada, a mãe via que a visita do Tavoiana, ela coxava a minha orelha no beliscão. E ai de mim se gritasse. Eu tinha que aguentar quieto com cara de paisagem como se não tivesse doendo. Se eu gritasse, a mãe catava eu depois. Que a mãe é capaz. Uma vez eu lembro que a mãe falou pra mim assim. Enquanto você for na casa dos outros e a pessoa oferecer uma comida pra você, você aceita. E vai se oferecer de novo, você fala que você não quer mais. Ah, querida. Pois eu fui na casa da mulher uma vez. Enquanto a mulher tava oferecendo, eu tava comendo. Eu tava na terceira platada e a mãe veio com os olhos brancos assim pra mim, ó. Quando chegou em casa, Fulbá. A mãe faltou descadeirar, eu. Ela falou, você nunca mais me faça passar uma vergonha dessa. Ela falou assim, você tá passando fome na sua casa, você comeu esse dia da casota. Ai, Fulbá. Vai morrer de tanto comer. Mas depois vai morrer de tanto apanhar também. A comida fez digestão na força do ódio. Ai, senhor. Vamos abrir aqui, Fulbá. Ó, primeiro tem uma cartinha. Florianópolis, 3 de agosto de 2021. Há pouco tempo voltei a fazer o que tanto amava. Geleias e compotas artesanais. Minha paixão é criar, criar sabores, texturas, combinações inusitadas e únicas. Estou te enviando duas criações. Ai, que chique. Geleia de espumante com rosas. Sim, a flor. Gente. Geleia. Geleia. Geleia de espumante com rosa. Ela pegou uma citra cerezer, moeu com rosa e fez geleia. E morango com vinho rosê. Meu Deus. O que significa, será? Te sigam há bastante tempo e já levei muitos ao seu canal. Fico muito feliz em te ver crescer cada vez mais. Amamos você, Fulbá. Beijos. Liz, Bianca, minha filha, Wendy, Kate e minhas pangs. Ah, o cachorrinho, né? Vamos ver aqui, Fulbá. Olha que belezinha, Fulbá. A geleia dela vai estar aparecendo no Instagram. Vocês podem dar uma olhada. Eu não vi ainda, mas talvez lá no Instagram dela tenha mais geleia. Olha que bonitos fotinhos. Mas eu tô doido pra experimentar essa daqui de espumante com rosa. Ai, vou colocar no vídeo experimentando as coisas. Ai, juntando água na minha boca, já não sei o que é a peca da geleia. Ah, pessoal, lombrigueta, eu vou falar bem a verdade, viu? A cada 15 dias tem que estar bebendo um chá de hortelã. Porque se não cria um criâneo muito grande na barriga, vira o minha casa, minha vida da lombriga. E olha, gente, veio nesse coisinha, nessa cestinha, coisa mais belezinha, olha. Não vejo a hora de experimentar. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela geleia. E logo, logo eu experimento. Deus abençoe o negócio que vocês têm aí de geleia. E que cresça cada vez mais, viu? Um beijo no coração. O próximo fubá é esse daqui. Deixa eu ver de onde que ele é. Ué, não tem lugar que é? Tá escrito que é de Indaiatuba. Tá, vamos ver aqui, peraí. Tem uma cartinha aqui no começo já, parece. Gente, a sorte que eu bati os olhos, senão eu não tinha visto a cartinha. Vamos ver o que que tá escrito aqui. Olha o fubá aqui, cartinha toda colorida. Oi fubá, estou te enviando o nosso kit fritel. O que será que é isso? A tampa que frita. Agora você pode preparar suas receitas sem deixar o seu fogão peludo de gordura. E o meu tá mesmo, gente, tá grosso. O meu fogão tá mais peludo que o banheiro de pelúcia da Diva Depressão. Para usar é só colocar a tampa em cima das suas panelas quando for cozinhar. E para lavar, utiliza apenas água e detergente em uma buchinha. Mas só isso mesmo, querido. Eu não uso mais coisa que em casa não. Esses negócios que a turma inventa de a mais, assim, custa dinheiro, né? Eu não tenho força para comprar. Espero que você goste do nosso mimo. Aguarde o seu feedback. Vamos abrir? Porque eu já tô curioso para ver esse negócio. Parece que é um negócio nunca jamais visto nesse Brasil. Ai, fubá, tá abrindo aqui, tá abrindo. Ai, chegou da sua dor no sovaco, de tanto puxar com coisa. Vamos ver aqui. Ai, senhor, tô curioso. O que será, não? O que será isso? Vamos lá, espera aí. Ai, abriu, fubá. Vamos ver. O que é isso, gente? Eu nunca vi. Olha isso, que interessante. Espera aí. Ó, desse jeito que vem. Tá vendo? Eu vou tirar da embalagem para vocês poderem ver. Negócio diferente, né? Vamos ver aqui, tirar. Parece uma frigideira, fubá. Olha, coloca esse daqui, põe a panela por cima. Será que é assim que eu entendi? Eu vou ter que caçar na internet. Gente, olha, eu tô me sentindo a mulher do ano 2000. Compra, leva, deve, depois na hora de pagar ninguém nunca viu. Ó, gente, tem dois desses. Esse aqui eu não vou abrir porque deve ser igual. Mas olha, você pode brincar de tênis. Você pode matar mosquito. Você pode se abanar em época de calor. Se tiver com fogo na bacurinha, igual diz lá a música da... Você lembra dessa música, fubá? Quem que cantava o fogo na bacurinha? Meu Deus, eu não vou lembrar o nome. É da época dos seis, fubá. Se vocês sabem quem canta o fogo na bacurinha, já sabe. Tá no grupo de risco. Nossa, eu gosto dela, mas não lembro do nome dela. Quem que canta o tar do fogo na bacurinha, senhor? Eu não vou lembrar agora. Enfim, fubá, ó, a herói tem que testar. Fritar as coisas é triste, fubá do céu. Daí a sujeira cai tudo aqui, você tira, o fogão tá limpinho. Essa visita vem, você já enfiça daqui dentro do forno, igual você faz com as outras panelas sujas sua. E a hora que der, você lava isso daqui, que deve ser facinho de lavar, né? Vou testar, fubá. Eu vou até o final do vídeo agora pra tentar lembrar quem que canta o fogo na bacurinha. Thalita, um beijo, minha querida. Muito obrigado pelo seu presente, muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado por estar aqui junto comigo. Vou testar esse negócio aqui depois pra nós ver. O próximo fubá esse, tá escrito aqui que ele é da Tatiane, lá de Santos, São Paulo. Gente, sabia que eu quase fui morar em Santos uma vez? Mas já fui na balada lá de Santos, né? Eu fui num lugar que... como que fala? Uma balada funk, fubá do céu. Me enfiei pro meio da balada funk. Daí o dia que eu fui, eu era amigo do dono da balada. Esse que ia arrumar um emprego pra mim. Mulher de minissaia não pagava pra entrar. Daí a hora que eu cheguei lá, tinha uma transexual, brapa, brapa, brapa. Ela gritava, como que eu não sou mulher? Como? Tô de minissaia? Ela falava assim, gente, é transexual que ele bateu em todo mundo. Precisar deixar ela entrar, mas é mulher, ué. Hoje em dia a coisa tá moderna, né? Precisar deixar ela entrar. E não foi nem por modernidade, nem por lei, nem por nada. Porque se não deixasse, ela quebrava tudo na frente lá. Ela não ia aguentar desaforo, fubá. Primeiro uma carteira. Querido fubá, ganhei esse livro? Morri de rir sozinha. Porque na hora lembrei que só você que é capaz de fazer a gente rir quando come coiseira de limão, seria capaz de ler um livro de medo e fazer um vídeo alegre pra gente. Você é capaz sim. Eu escrevo da cidade de Santos, São Paulo. Noite fria do dia 9 de... do 8... 8 é o que? Agosto? De 2021. Já assisti seu vídeo passando férias aqui na minha cidade. Tatiana e Kelly Graciliano. Deixa eu abrir aqui pra ler o meu livro? Oi, fubá. A Forma da Noite. Olha só. Lembra aquele... Quando aparecia o cadeirudo na novela? Vocês lembram o fubá do cadeirudo? Qual novela que era essa, Andomada? Gente, eu não lembro qual novela que tinha o cadeirudo. Mas vocês escrevam aqui pra baixo pra mim. Olha, puro... Olha, ficou mais de perto. Puro cadeirudo. O artaco pra aparecer, fubá. Que ele coçava a perna uma na outra. Isso aí, andando desse jeito. Essa envolvente da história da casa mal-assombrada vai prender os leitores desde a primeira parte. A gente morre de medo. E se eu sonhar com a casa mal-assombrada? E se eu aparecer o cadeirudo na porta do meu quarto? Nem que eu fique com medo. Daí eu leio de dia qualquer coisa. Quem que canta o Fogo na Bacurinha mesmo? Gente, eu ainda não conformei que eu não lembro quem que canta o Fogo na Bacurinha. Não é Elsa Soares? Bom, Tatiana e Kelly Graciliano. Muito obrigado pelo presente. Muito obrigado pelo carinho. Eu espero achar uma vaga no meu zóio pra ler esse livro logo. Que eu tô tão cheio de livro aqui, gente do céu. Eu tenho que agradecer pra Deus, né? Eu tô pau a pau com a biblioteca, querida. Daqui a pouco a garota que roubava livros vai passar na porta da minha casa. Só vou sentir um vazio na minha sala, assim, né? O próximo fubá é esse. Deixa eu ver da onde que veio. Gente, quem que canta o Fogo na Bacurinha? É a Laila, lá do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Ai, que chique. Me senti a carne virando agora. Só faltou uma penca de banana aqui segurada pelas unhas do meu peonho. Vamos abrir aqui pra nós ver, gente? Meu Deus, eu não vou conseguir dormir hoje se eu não lembrar quem canta o Fogo na Bacurinha. Deixa eu abrir. Calma, tá abrindo, fubá. Vamos abrir a porta da esperança. Espera aí, tá meio enguiçado a porta. Agora abriu. Abriu! Ó, fubá, eles mandaram uma cartinha verguinha, ó. Verninho cor-de-rosa dentro, da cor da mangueira. Lá da escola de samba. Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2021. Que o universo retribua a alegria que você compartilha com as pessoas. Faça chuva, faça sol, sorria sempre. Um abraço pra ti, pra mãe e pra Pantera. Espero que goste dos mimos. Beijos. Laila. Ai, que chique, gente. Você é lógico que eu gosto. De tudo o presente que vocês mandam, eu gosto. O que não quer dizer que eu vou gostar se vocês mandarem uma conta de água ou de luz aqui, né, querida? Vocês não exagerem. Ó, e primeiro ela mandou esse daqui, ó, com a boneca da Pantera, ó. Um bifinho sabor de picanha. Gente, como estamos? Será que tem sabor de picanha mesmo? Qualquer hora eu vou morder? Qualquer hora eu não vou aguentar, fubá? Tirar só uma lasquinha como quem não quer nada? A Pantera come essas coisas aqui que ela nem vê não sabor. Só vê ela lembendo o beijo depois. E ela mandou também, fubá, esse negocinho aqui, ó, que é de limpar dente de cachorro. Olha que chique. Imagina se nós tivéssemos uma comida que limpasse o nosso dente automático. A gente ficava dois, três anos comendo só a comida e limpar dente, porque aí o dente ia processar quem, né? O dente de a gente já não é bom. Vai acreditar nessas coisas ainda? Mas o da Pantera eu acho que limpa. Ela mandou, fubá, esses ferreiro rochê. Meu Deus, faz tanto tempo que o meu bucho não sabe o que é um ferreiro rochê. É a coisa mais deliciosa do mundo, né? Apesar que tudo de chocolate é gostoso, né, gente do céu? É difícil achar um chocolate que seja ruim. Eu, pelo menos, desconheço. Ai, lembrei, fubá. Não é o fogo na bacurinha. É calor na bacurinha da Maria Alcina. Ai, ai, que calor. Calor na bacurinha. Gente, como vocês são antigos. Meu Deus do céu. Ó, a Laila mandou também, fubá, esses dois toblerone. Assim que fala. Ai, meu Deus, foi cabelo no meu zóio. Gente, eu não lembro da última vez que eu comi esse chocolate. É aquele tipo de chocolate que você come uma vez na vida e outra na morte, né? É um na terra e eu tô no céu, querida. Ai, mas eu tô louco pra comer também, experimentar. Não lembro mais do sabor disso aqui. Deve ser uma maravilha, ó, ajudando a água na boca. Laila, um beijo no seu coração. Muito obrigado pelos presentes. Muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Vorte sempre, querida. Gente, esses são os presentes de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Matado a curiosidade dos seis. E muito obrigado por estar aqui junto comigo, viu? O presente maior que eu tenho aqui é você estar me assistindo todos os dias. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos. Você pode dar uma olhadinha, como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos assistindo também. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que vocês tenham calor na bacurinha. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.